Você já ouviu falar em renda fixa digital? Pois é, é um assunto que tá super na moda hoje em dia, né? Renda fixa negociada na blockchain, uu, que moderno. Hoje eu vou falar pra vocês o que é renda fixa digital, como investir em renda fixa digital, quais são os melhores bancos que me oferecem renda fixa digital. E principalmente eu vou mostrar pra vocês o investimento que eu fiz em renda fixa digital e mostrar pra vocês quanto ele rendeu. Então, vamos falar sobre isso. Antes de falar sobre tudo isso, eu quero te mostrar o meu livro Renda Fixa Não É Fixa. Se você quiser saber como render com renda fixa, retornos tão agressivos quanto do mercado de ações e mais, se você quer saber tudo isso de graça, clica aqui no link e baixa o seu conteúdo totalmente gratuito. Então, vamos lá. Vamos entender o que é essa renda fixa digital. O mercado tradicional de renda fixa, vocês já sabem, é uma dívida, né? É um empréstimo que um emissor pega dos investidores. Você, por exemplo, que vai investir num CDB, você tá emprestando dinheiro pro banco. Se você for investir numa debênture, você tá emprestando dinheiro pra aquela empresa. Se você for investir num título público, você tá emprestando dinheiro pro governo. Esses títulos de renda fixa tradicionais são securitizados, encapados, né? Envelopados pelo mercado tradicional. Por exemplo, os títulos de crédito privado são envelopados aí por uma seguradora que garante que aquela dívida tá em patrimônio separado do banco, da empresa, enfim. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os CDBs, LCIs, LCAs, né? Eles ficam separados ali do capital do banco, do capital da corretora. E os títulos de renda fixa pela Selic. Então, os investimentos tradicionais estão envelopados nesse sistema e regulados, por exemplo, pela CVM, né? Agora, surgiram recentemente com as novas tecnologias de blockchain e tudo uma nova forma de você securitizar fluxos de pagamento. Então, vamos supor que eu fiz um consórcio num banco, no Santander, por exemplo, e eu fui contemplada, vou receber aí a minha carta de crédito, mas eu vendo esse meu ativo de receber a carta de crédito, eu vendo pra você. De tal forma que você vai receber a minha carta de crédito em algum momento que foi combinado entre eu e o banco e eu vou receber o seu dinheiro agora. Percebe? É um fluxo de pagamento que você securitiza, ou seja, você tira de uma pessoa e dá esse ativo pra outra pessoa. Quem amarra esse fluxo não é o mercado tradicional, não é uma securitizadora tradicional, mas sim é a rede do blockchain. Então, você faz através da rede Ethereum, né? Você faz um contrato que tá lá cadastrado, registrado nessa rede e aí quem for o detentor do token desse token de renda fixa é que recebe os fluxos de pagamento, tá? Então, é uma forma diferente de fazer as coisas. É como se a rede Ethereum fosse um cartório, né? Ele securitizasse, desse o ok dele, o aval dele de que aquela transação é válida, né? E registrasse. A diferença é que não é um lugar físico que você vai, é uma rede aí mundial de negociação, tá? Então, é super inovador. No Brasil e em vários lugares do mundo tá começando agora, é uma indústria nascente, né? E, portanto, é uma indústria ainda não regulada. Inclusive, a CVM está numa discussão de será que a renda fixa digital é ativo imobiliário e deve ser regulado por mim ou não é ativo imobiliário e não deve ser segurado por mim? Deve passar por uma securitizadora ou não deve passar por uma securitizadora? Tudo isso está sendo discutido e, inclusive, é um risco para a mudança desse mercado no futuro, tá? Mas, por enquanto, ainda não é caracterizado como um valor imobiliário e, portanto, não precisa passar pela securitizadora. lembrando que a securitizadora encarece todo o processo. Então, se você não precisa passar pela securitizadora, você gasta menos dinheiro para viabilizar esse ativo, ou seja, a rentabilidade do cliente é um pouco maior, a rentabilidade do investidor. Você tem vários tipos de renda fixa digital. Pode ser consórcio, como eu expliquei para vocês agora. Pode ser simplesmente um empréstimo, um fluxo de pagamentos que você tem que receber, por exemplo. Eu sou fornecedor da Petrobras. Eu já forneci várias peças para a Petrobras e eles têm que me pagar num determinado cronograma. Aí eu pego esse cronograma e vendo para você, né, esse securitizo para você através da renda fixa digital. Então, é um fluxo de pagamentos. Tem a mesma coisa com tokens de energia. Tem a mesma coisa com precatórios, né? Você ganhou um precatório do governo, está esperando receber. Aí eles securitizam esse recebimento e quem recebe, na verdade, é o dono do token. Então, você tem vários tipos de renda fixa digital, tá? E elas funcionam todas dessa mesma forma. Qual é o grande benefício hoje de se investir em renda fixa digital? Primeiro, por ela não passar por todas essas burocracias no mercado regulado, ela rende um pouco mais, tá? Porque, por exemplo, o custo que você teria com securitização, você não vai ter, ela rende um pouco mais. Segundo, ela é caracterizada no imposto como um ativo digital. Então, até 35 mil reais de venda do ativo de recebimento de fluxo por mês, você é isento de imposto de renda. E isso é bem importante, né? Então, dá pra quase você simular como se fosse um LCI, um LCA, né? Um CRI, um CRA, porque até 35 mil reais você é isento de imposto de renda nesses fluxos de recebimento. Então, vamos supor que você tem um fluxo de 500 mil reais, mas que paga 35 mil reais por mês. Você é isento de imposto de renda naqueles recebimentos, tá? Então, é um grande benefício aí em relação à renda fixa tradicional. Marília, onde eu posso encontrar esses ativos de renda fixa digital? Tem dois lugares que são os mais, assim, famosos, digamos assim, os lugares onde você mais vai encontrar a renda fixa digital. O primeiro é o mercado Bitcoin. Já faz um tempo, né? Que eles têm fluxo de pagamentos, energia, precatórios, enfim, vários tipos de tokens aí pra você escolher qual que você quer, qual faz mais sentido pra você. E tem outro lugar também que é a LIC. A LIC também faz esses tokens, também tem vários tipos aí com vários emissores diferentes e aí você pode escolher também, analisar o seu token de renda fixa digital. Lembrando que a LIC foi comprada pelo Itaú, tá? Então, eles quiseram aí entrar nesse mercado e compraram aí um pedaço da LIC. É muito importante dizer que quando você entrar nessas duas plataformas, você vai se deparar com vários tipos de tokens. É todo token que é bom? Não. Como todo título de crédito privado, você tem que fazer também uma análise de crédito e ver se aquele emissor, né, que tem que pagar aquele fluxo de pagamentos é um emissor seguro. Então, é muito importante que você faça uma análise de crédito. Olha o balanço daquela empresa. Se for uma empresa que só dá prejuízo, ela não vai te pagar, né? E aí, enfim, ah, mas tá na blockchain, é, mas não vai te pagar. E aí, não tem como você receber. Ah, Marília, mas no mercado tradicional, se eu não recebo, a securitizadora vai atrás da empresa, né, pra cobrar. Como é que funciona no mercado digital? O mercado digital digital não é tão regulado assim. Então, algumas, alguns tokens têm essa estrutura de FDIC que os gestores do FDIC vão atrás no caso do não pagamento. Mas não é uma regra, então você tem que olhar caso a caso, tá? Tem que ver aí na estrutura como funciona caso não haja o pagamento daquele seu token. Marília, vale a pena investir em renda fixa digital? Olha, se você considerar que é um mercado novo e por ser um mercado novo tem ativos que estão pagando bastante coisa, por exemplo, na LIC você vai ver que tem alguns ativos pagando aproximadamente 1,3% ao mês. De novo, tem que fazer análise de crédito, tá, meu povo? Só tô falando assim as taxas. No mercado Bitcoin, hoje em dia, você acha produtos com uma taxa em torno de 15%, né, 15%, 18%. isento de imposto de renda é uma boa taxa. Então, rende mais do que o CDI, rende mais do que o CDI, tá? Vale a pena nesse sentido, é isento de imposto de renda e rende mais que o CDI. Agora, cuidado, tá? Não é todo token que vai valer a pena, alguns vão valer a pena, outros não, você tem que fazer uma análise de crédito. Então, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo pra vocês que tava lá no Renda Fixa Pro, tá? Eu analisei esse ativo aqui, Ener03, que é um token de energia. Eu recomendei esse token do mercado Bitcoin e o risco era da Bolt, que é uma empresa de energia. O retorno desse ativo era de 18% ao ano, isento, né, até 35 mil reais por mês, como eu falei pra vocês. O vencimento foi no dia 29 de dezembro do ano passado, tá? E a emissão foi dia 29 do nove. Aí aqui, eu explicava, né, no relatório, eu explicava todos os dados da Bolt, da Liquidebit, da ROE, PL, enfim, todos os dados que você precisava pra fazer, né, a análise de crédito e se sentir seguro em relação a essa emissão. E aí, no final de três meses, foi feito o pagamento, enfim, e a gente rendeu esse 18% ao ano, que você pode comparar, por exemplo, com o CDI nesse gráfico aqui que eu tô mostrando pra vocês. E dá pra ver essa boa rentabilidade, né, pra um título, inclusive, de curtíssimo prazo, quer dizer, quem não queria abrir mão de liquidez, inclusive, teve esse benefício, né, porque era um título só pra três meses, que é uma coisa que no mercado de crédito privado, é muito difícil encontrar um título de prazo tão curto assim, e claro, isento de imposto de renda. Então, foi um bom negócio pro investidor. É legal falar pra vocês também uma coisa, né, eu já fiz um vídeo de renda fixa digital há bastante tempo atrás, quando a gente começou a olhar esse mercado, que começou mais agressivamente assim, o ano passado. De lá pra cá, muita gente já se atentou ao mercado e já começou a investir. Então, as taxas, que antes eram bem maiores, agora estão caindo, né, então, antes você encontrava mais facilmente um título de 18%, agora você encontra mais pra 15%. E com a Selic caindo, essas taxas de rentabilidade também devem cair. Então, quanto mais aquele novo mercado vai se tornando conhecido, mais as taxas de juros, né, o pagamento aí desse título vai caindo, tá? Então, hoje em dia já tá um pouco mais próximo com o mercado tradicional. Por exemplo, tem um investimento que eu gosto bastante no mercado de renda fixa tradicional que eu tenho a expectativa que renda, por exemplo, 1,5% ao mês isenta de imposto de renda. Então, ah, Marília, qual que é esse ativo? Vou deixar um relatório aqui pra vocês totalmente gratuito com esse ativo pra vocês terem esse exemplo também. E esse ativo é do mercado tradicional, tá? É um crédito privado do mercado tradicional, regulado e tudo. Então, é legal vocês saberem que esse mercado existe, agora já tá sendo bastante explorado e as taxas caíram um pouco e conhecer uma alternativa também, por exemplo, do mercado tradicional que você também consegue ter uma rentabilidade diferenciada e isenta do imposto de renda. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês me falam aqui no comentário o que mais vocês querem saber sobre renda fixa digital. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.